O Nerd Patriota falou, na opinião dos senhores, qual a tripulação de Yonkou mais forte para uma guerra? E cara, vamos lá, na minha opinião pessoal, Samuel falando, eu acredito que a melhor tripulação para uma guerra seja da Big Man. Pelo simples fato dela ter mais de 40 filhos, que são muito fortes, é claro que a força entre eles varia bastante, além dos principais, que Katakuri, Oven, o Perospero e a Smoothie, então tem bastante gente muito forte entre os filhos dela. Fora, é claro, todo o exército da doçura e o grandiosíssimo Cracker, que pode fazer ele mesmo um exército inteiro de biscoitos. Então, considerando o volume de batalha, eu acredito que esse seria o exército mais forte. Porém, é claro que temos a tripulação de Shanks e que o próprio Oda disse em SBS que eles têm níveis bem parecidos, principalmente o Ben Beckman e o Shanks, e eles são muito fortes. A gente não viu muito deles em combate, mas pelos boatos eles com certeza se dariam muito bem numa guerra. Então, na minha opinião pessoal, fica entre esses dois bandos. E já eu, Isaac, tenho opinião um pouco diferente, porque a tripulação da Big Man é sim forte em uma guerra, com certeza. Mas o problema é que a tripulação dela nunca chega numa guerra. A gente aqui em Onigashima, eles não chegam. Então esse é o maior ponto. E na minha opinião, o maior exército é o do Kaido, que é o exército das feras. Ele tem um exército que, como é o Smiles, tem vários tipos. Ele tem ali as calamidades, os tubiropos. Então eu acho que a do Kaido é a mais poderosa numa guerra, nesse sentido. E vocês estão aqui no canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com o meu parceiro Isaac. Fala, galera! E esse daqui é o famosíssimo Supernovas Respondem, onde vocês mandam suas perguntas lá no Instagram e na comunidade do canal, e a gente responde aqui em vídeo. Lembrando que as perguntas são sobre vários temas, não necessariamente só sobre One Piece. Esse é um vídeo mais livre que a gente gosta bastante de fazer, porque tem uma interação mais próxima com vocês. E se vocês não tiveram a sua pergunta respondida nesse vídeo, lembre-se que vai ter uma parte 2 dele, porque tem um volume muito grande de perguntas lá no Insta. Então ainda dá tempo de vocês mandarem a sua. Então sem mais enrolação, bora direto para a próxima pergunta. O Gael perguntou aqui, qual seria o poder e habilidades do misterioso Shanksu? E se ele poderia fazer uma aparição rápida no arco de Wano, não em Wano em si, mas lá em Marijóise? Finalmente o YouTube me notificou, aê! Pois é, cara, o Gael estava reclamando aí que o YouTube não estava notificando, e finalmente ele conseguiu. Mas sobre o Shanks, cara, eu acredito que o poder dele é muito relacionado ao poder do Roger, porque ele era aprendiz do navio, então ele pelo menos ter treinado um pouco com o Roger e um pouco com o Rayleigh, eu acho que faz muito sentido, e eu estranharia caso isso não tivesse acontecido. E o estilo de luta do Shanks deve ser exatamente esse, uma espadachinha assim como o Roger era. E sobre essa próxima aparição dele, a tão famosa próxima aparição dos Shanks que já virou meme, quando é que o Shanks vai aparecer? Provavelmente no filme Red, próximo ano, mas no mangá em si, em Wano, como você mesmo falou, eu acho que não, acho que ele vai aparecer depois de Wano, quando mostrar o que está acontecendo no mundo. Talvez não em Marijó, eu acho que ele conversou com o Suborosei, e depois de dali ele já foi embora, e ele está se movimentando sobre alguma coisa. Talvez seja sobre esse pirata que ele falou no governo, então tudo se encaminha para a guerra final. Não dá para saber exatamente a localização que ele está, mas tudo se encaminha para que todo mundo acabe se juntando, Barba Negra, Shanks e Luffy, e acabe tendo uma grande luta aí no final da obra. E o Sanjão da Massa perguntou, qual as três obras favoritas de cada um de vocês? Do mundo dos mangás. Cara, sobre Léo, que ele não está no vídeo para se defender, eu acho que é One Piece, Boku no Hero ele ainda lê, e eu acho que é as seções principais. Com certeza está faltando alguma coisa aqui. Mas sobre mim, cara, eu gosto muito de One Piece, obviamente, né? Eu acho que não precisa nem responder isso, mas eu gosto muito de Bleach, eu gosto muito de Naruto, eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, que foi a minha primeira paixão no mundo dos animes, mas eu acho que atualmente, cara, Villain Saga. Por último, Jojo. Não sei, eu não leio nenhum mangá de Jojo, eu vejo o anime, mas é uma obra incrível. E cara, além de One Piece, os meus outros dois mangás favoritos, eu acredito que são Attack on Titan, eu gosto muito, eu não li o final ainda, eu me recuso a ler o final, inclusive, mas o anime está muito bom, e eu acredito que ainda há a possibilidade deles mudarem o final. Eu gosto bastante de Death Note, por ter sido o anime que me introduziu nesse mundo incrível, foi o primeiro anime que eu assisti completo. Eu gosto de Koltetsuji Onokabanere, pra quem não assistiu, é um anime de terror muito bom. Nossa, esse é antigão, mas é da hora, ninguém lembra desse. A abertura dele é uma das coisas mais lindas de todos os tempos, e eu assisto vários animes menos conhecidos. Isso aí, cara, e o Mikael Souzo falou, Vocês já viram ou leram Tao of God? Se não, recomendo. Esse Mahal é ótimo, tem um universo enorme, maior até que One Piece, a história é cativante, e tem personagens que te cativa. Essa obra é tão boa, que é chamada de One Piece coreano. Caramba, isso aqui deve ser bom, hein? Quando One Piece acabar, vocês poderiam ler, e trazer vídeos pro canal. Cara, mas aí, daqui a 10 anos a gente vai ler? Eu acho que dá pra acelerar, né? Exatamente, cara, dá pra entrar nos nossos planos de fazer vídeos alternativos, e é uma excelente opção. Quando eu li essa pergunta, eu dei uma pesquisada sobre o que se trata, porque eu realmente não sabia, e eu achei bastante interessante. Pelo que eu entendi, é um anime que tem mais ou menos 3 episódios, e assim que eu tiver mais tempo, eu vou dar uma assistida boa nele, e quem sabe aí a gente traga um vídeo, pelo menos pro canal, falando disso, porque realmente parece ser muito interessante, e só essa fama de ser One Piece coreano já chamou muito a minha atenção. E agora, voltando pro universo de One Piece, o Luiz da Beterraba perguntou, Vocês acham que a fruta lendária possa ser a fruta do Kaido? Afinal, o governo já trabalhava com o DNA dele, e também a fruta do Kaido possa ser o último resquício dos dragões que o governo tem. Cara, eu gosto muito dessas analogias, inclusive, a fruta do Momonosuke tem o gênio do Kaido, e até o Vegapunk pensou que foi uma fruta que não deu certo, mas a gente viu que ela deu muito certo, ele basicamente conseguiu, mas eu acho que ele não sabe que ele conseguiu, então se o governo tem ciência disso, ou pelo menos quer ter esse sucesso, faz muito sentido que a fruta do Kaido seja essa fruta lendária. E realmente, já foi muito se falado sobre essa fruta, inclusive pelos próprios membros da CP0, e aquela coisa, é só ligar os pontinhos, CP0, governo, o governo passa a missão para matar o Luffy, então dá para ligar. Sobre a fruta do Kaido ser a lendária, cara, eu já vi gente falando sobre a Ultama ser a fruta lendária, sobre o Luffy, sobre o LoL, e agora o Kaido, então, são quatro possibilidades muito fortes, eu não acho que fuja dessas quatro, mas eu gostei muito da sua linha de raciocínio, que realmente já foi um assunto trabalhado sobre o gênese da fruta do Kaido, já foi trabalhado aqui na obra. E o Paulo Vitor Gomes falou aqui, o que vocês iriam achar se o Moria revivesse o Barba Branca e o Ace? Um abraço para vocês, valeu mano, um abraço para você também. E antes de responder a sua pergunta, eu gostei bastante da foto de perfil, é outro anime que eu gosto bastante, e agora focando na pergunta, cara, eu acho que seria uma ideia incrível para outro anime, não para One Piece, e eu vou explicar aqui porquê. Primeiramente, depois de tudo que foi feito no pós-guerra de Marina e Ford, e que o Marco e o Shanks enterraram Barba Branca e o Ace na ilha dele, eu acredito que seria desrespeitoso se eles voltassem mumificados na obra, e fossem usados principalmente numa guerra contra os protagonistas, eu acho que seria uma coisa bem ruim de acontecer, e o One Piece não é o tipo de anime que faria esse tipo de coisa. É uma ideia que eu pessoalmente gosto muito, e eu já imaginei isso na obra, mas eu acho que isso não vai acontecer exatamente por esse motivo. Talvez o Barba Negra reviva outros piratas, ou faça simplesmente um exército massivo de zumbis, para fazer volume no exército dele, já que ele tem uma tripulação relativamente pequena, e pode ser que no futuro ele tire proveito do tamanho de sua tripulação para talvez tentar vencer o Luffy, mas é óbvio que ele não vai conseguir. Mas se fosse em outro anime, eu gostaria bastante da ideia. E a próxima pergunta é do Hélio Jr., cara, e essa pergunta é excelente. Vocês acham que existe possibilidade de explorar essa nova Gotham apresentada no filme do Batman? Se sim, qual o caminho que acham que o Morcegão deveria seguir agora? Cabe o universo estendido da DC nesse Batman? E galera, para quem ainda não assistiu o filme, pode pular para esse minuto que está aparecendo aí na tela, porque essa resposta vai ter alguns spoilers. Aqui sobre essa nova Gotham, eu estava conversando até com o próprio Hélio Jr. no Discord, ele estava lá em Caldeboa, eu entrei e conversei com ele, então esse tipo de coisa acontece geralmente nas Calde ou no Discord, então se você não está lá, o link está aí na descrição. Ele explicou para mim que essa nova Gotham seria que, depois do surgimento do Batman, os vilões começassem a aparecer por causa do próprio Batman. Como a gente viu, o Batman tinha parte no que o Charada queria fazer. O Batman meio que ajudou indiretamente o Charada, isso aconteceria com outros vilões. Então pode ser sim que outros vilões apareçam justamente pela presença do Batman, só a presença dele faz com que novas pessoas apareçam, então faz muito sentido essa analogia. E sobre esse universo estendido da DC, se ele é bom ou não, cara, pode seguir por 10 anos, pode ter The Batman 5, várias séries aí, spin-offs, que eu estou aceitando. E pra quem assistiu, comenta aí embaixo uma coisa polêmica, quem é o melhor Batman dos cinemas? Não, e quem falar que é o Hobbit Patson já ganha um coraçãozinho automaticamente. E a Lani Hadassah falou aqui, o que vocês acham da teoria de cada raça em One Piece ser uma daquelas luas que foram mostradas no globo que estava em Ohara? Inclusive, os humanos seriam uma dessas luas, e os verdadeiros nativos do planeta azul seriam os Tritões, porque o mundo é quase todo coberto de água, e por isso eles evoluíram com a capacidade de viverem tanto em terra e também debaixo do mar. As luas foram destruídas no processo de cada povo saindo de sua terra natal, e os povos alados foram os últimos a descer, mas não destruíram a lua. Ou também, as outras foram destruídas durante a guerra do século perdido. Ou também, as outras foram destruídas durante a guerra do século perdido. Lani, essa é uma pergunta excelente, como sempre você traz várias teorias muito boas, e a gente já abordou isso bastante vezes no canal, e eu gosto bastante da ideia. Faria um paralelo muito bonito com o fato dos Tritões serem os povos que sofrem preconceito na terra, sendo que eles são os verdadeiros donos dela. E é a cara do Oda colocar isso em One Piece. Além disso, o vídeo que a gente fez essa semana pode trazer inclusive um paralelo com essa teoria, porque fala justamente sobre um povo que foi forçado a viver em um lugar inóspito por causa do governo mundial os taxarem de demônios. E espero que o Oda ainda nos mostre mais sobre a lua, porque com certeza ela traz muitos segredos inclusive dessa época do século perdido, e talvez nela a gente descubra onde estavam os outros povos de One Piece antes da fundação do governo mundial e o que era o reino antigo, que é uma das maiores perguntas sem resposta na obra. O Italo Cruz falou aqui em que arco vocês acham que o Luffy vai se tornar oficialmente o Joy Boy? E cara, esse Joy Boy é um assunto bem delicado, porque provavelmente o Joy Boy antigo era o Nika. Ou seja, Joy Boy é um título e não uma pessoa, e o Luffy provavelmente herdou esse título. Então não é questão do Luffy que vai se tornar o Joy Boy, ele já é o Joy Boy. Então esse é o nosso pensamento, ele pode chegar na última área e descobrir que você era o Joy Boy e simplesmente não aceitar esse manto, porque o Luffy não é muito bem de destino, eu acho que o Luffy não gostaria disso. Então o Joy Boy é muito relacionado à vontade herdada. Então a vontade que o Nika, o primeiro Joy Boy, tinha é a mesma vontade que o Luffy atualmente ele deve ter e que vai conseguir cumprir dessa vez. Então esse é o nosso pensamento. E agora vamos responder a do Rafa Balbes. Não é uma pergunta, mas uma polêmica. Opa, aí eu gostei já. Não existe competição para o Tesouro One Piece, pois somente os Mugiwaras têm a Robin, que vai fazer eles chegarem lá. O que vocês acham sobre isso? E cara, desde o início da obra, a gente sabe que o Tesouro One Piece é algo para grandes piratas, e não para qualquer pessoa que queira. O Luffy nós sabemos que ele está fazendo toda a sua jornada com exatamente esse objetivo. Existem muitos piratas em One Piece que não querem necessariamente, ou pelo menos não contaram para a gente na obra, que queriam One Piece. Por exemplo, o próprio Lau, ele quer saber a verdade sobre o século perdido, só que ele não necessariamente quer o One Piece. Ele não quer ser o Rei dos Piratas. O mesmo vale para quase todos os Supernovas, o Kid, de Uroji, o Badge, e vários outros piratas em One Piece que não necessariamente querem cumprir esse objetivo de ser o Rei dos Piratas. Os que já disseram que querem, ou que pelo menos tem força para isso, eles têm meios de conseguir ler One Piece, ou chegar a Laugh Tale. A Big Man tem a Puri, que é da Tribo dos Três Olhos, que provavelmente consegue ler os Poneglyphs quando ela amadurecer. O Kaido, ele é um caso à parte, porque ele tem conhecimento sobre o Joy Boy e ele viveu no bando de Rocks. E talvez o próprio Rocks tenha tido alguém no bando que sabia ler os Poneglyphs, até porque ele é um dos piratas que provavelmente tinham esse notável objetivo de se tornar o Rei do Mundo. O Barba Negra é outro pirata que pode ter essa habilidade, até porque em SBS o Oda já disse que ele seria um arqueólogo, e nós sabemos que a única outra arqueóloga na obra é a Robin, e ela tem esse conhecimento. Fora que o Barba Negra é muito inteligente, ele sabia sobre o livro das Akumas no Mi, que é algo que pouca gente tem conhecimento. E por fim temos o Shanks, e ele só não foi para Laugh Tale porque o Bug ficou doente, ou quem sabe tenha outro motivo por trás disso. Mas cara, eu acredito que o Shanks tenha sim meios de chegar lá, ele só não faz isso porque não é o propósito dele. E é por isso também que o Kaido e a Big Man conversam sobre a Nico Robin no arco de Onigashima, e eles dizem até que precisam dela. E o próprio governo mundial, claro. Então sim, a Robin é uma peça fundamental para se chegar a One Piece, mas existem outros meios e eu acredito que os grandes bandos piratas do mundo de One Piece, e que são fortes o suficiente para chegar a Laugh Tale, tenham a possibilidade de acessar esses meios. Exatamente cara, não é como se os outros de Yonkous não soubessem da existência da Robin, e em algum momento eles planejassem roubar ela do Luffy. Com certeza eles têm esses planos. E como o Samuel mesmo falou, o Kaido e a Big Man estavam conversando sobre manter ela viva, então provavelmente eles iriam a usar para conseguir chegar no One Piece. E o SaboSX7 falou aqui, salve supernovas, salve mano. Sou muito fã do trabalho de vocês, como vocês acham que vai ser o despertar do Luffy? Será que o despertar vai ser o próprio Gear 5, ou vai estar ligado a ele? E cara, pergunta bastante interessante, até pelo momento que a gente está vivendo agora no mangá, está muito perto disso acontecer, uma nova técnica do Luffy, e muitos se questionam realmente se o Gear 5 vai ser uma nova forma do Gear 4, como um Bound Man evoluído, ou se ele vai ser relacionado ao próprio despertar da fruta do Luffy. E nesse ponto, se for relacionado ao despertar, não faria muito sentido uma técnica Gear 5 sair do nada, porque em Dressrosa o Luffy usa o Gear 4 depois de ter treinado muito com o Relief, então ele sabe o que ele está fazendo. E até agora nós não vimos o Luffy despertar a fruta, e com certeza isso não aconteceu em off. Até porque nós vimos todo o treino de Luffy lá em Udon. Então nós acreditamos que o Gear 5 não necessariamente tenha o nome Gear 5, o Luffy não necessariamente fale Gear 5 e ative o despertar da fruta. Ele simplesmente desperte a fruta dele inconscientemente ou aprenda a fazer isso no meio da luta, ou lembre de um flashback do Relief que a gente ainda não tenha visto, que eu acho muito difícil, e use esse poder para derrotar o Kaido. E nesse caso, é claro, o despertar da fruta do Luffy seria semelhante ao despertar da fruta do Doflamingo lá em Dressrosa, porque as duas são para a Messia. Então seria naquele mesmo princípio, o Luffy transformaria o terreno em borracha e usaria ele ao seu favor. E outra possibilidade que eu gosto bastante também é que a fruta do Luffy não seja realmente a Gomu Gomu. E se for o caso, se for uma Zoan talvez de uma fruta Lunária ou uma fruta Nika Nika Nomi, como foi dito num comentário muito interessante no nosso último vídeo, é muito interessante porque aqui ele faz um trocadilho com a expressão Nikio Nikio Nomi, que é a fruta do Bartolomeu Kuma, que são os dois números que faltam para completar o bando dos Mugiwaras. Nós já falamos disso várias vezes aqui no canal e aqui na tela estão passando alguns vídeos que a gente fala sobre o assunto. Nesse caso, se a fruta do Luffy fosse uma Zoan, ele poderia se transformar na criatura que dá nome à sua fruta e isso seria sensacional. Talvez um dos maiores plot twists até agora na obra. Nós falamos da possibilidade do Luffy se transformar no deus Rei Macaco. Imaginem se essa for a forma do seu Gear 5, com o fogo cobrindo todo o seu corpo assim como é o Rei Macaco em alguma das lendas chinesas. Eu acho que seria sensacional visualmente e daria um upgrade para o Luffy que nos convenceria da derrota do Kaido. Mas deixem nos comentários como vocês acham que o Luffy vai derrotar o Kaido e qual será a sua nova técnica despertada aqui em Wano. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Se você não foi respondido nesse vídeo, vai ter uma parte 2 porque teve muita pergunta. Inclusive, a gente vai tentar até responder perguntas do post passado. E é claro, se você ainda não fez sua pergunta, manda lá uma pergunta brabíssima que provavelmente a gente vai responder em vídeo. Se você gostou, dá um like. se você chegou aqui pela primeira vez e está vendo esse vídeo, se inscreve. A gente tem muito vídeo legal além de perguntas. A gente sempre vai inovando o conteúdo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau!